Se tivesse feito outra escolha, certamente seria diferente a minha vida Será esta a expressão correta? Incógnita, é no caso a melhor resposta Não querei saber e desta ideia tento-me afastar Mas estou por mim outra vez, noutro dia a questionar Farto deste limbo, não parto fugindo Resumindo, diferente, tudo sorrindo, como tudo sendo lindo Não será perfeito, mas aprecio que tenho Deu valor, esqueço por pôr mais a engano Já sei, parado não, continuarei Neste estado não desisto e de lado não ficarei Se for ao fundo fundo lá, algo novo de novo Cinco estrelas além do firmamento Estupendo enfim, sim, a escolha é para mim O ponto final não, continuação porque assim Tudo bem, sempre bem Está tudo, tudo bem Sempre bem Tudo bem, sempre bem Tudo bem, sempre bem Tudo bem, tudo bem Se continuo a esperar aqui Com a desculpa de que sou anti Na via rápida em direção para o nada Resultado zero, velocidade acelerada O que tanto se prolonga torna norma Mas isto não fica desta forma Porta fora pouca treta, faceta, nova ao tempo E vou eu, sempre sem cheta, agora Sem meta lá não chego, chega Meio velho jarreta, nada careta Vontade de ferro, recomeço do certo Neste super ego, pego e ponho no prego Sou responsável pelo desafio Aceito a consequência dos meus feitos Apenas trabalho pelo respeito Enquanto vou sendo pago pelo trajeto Tudo bem, sempre bem Sempre bem Sempre bem Tudo bem Tudo bem Sempre bem Tudo, tudo bem Tudo bem Sempre bem Já sabes que está tudo bem Por aqui e por aí Tudo bem Porque afinal está tudo, tudo bem Tudo bem Sempre bem Sempre bem Tudo, tudo bem Sempre bem Tudo bem Não fiques à espera Não fiques à espera Já sabes que está tudo, tudo bem Já sabes que está tudo, tudo bem Tudo bem Sempre bem Não fiques à espera